Olá pessoal, sou o Valdir, certo? Vou dar umas dicas para vocês, como que eu faço a gravação da faca por eletrocorrosão. O pessoal, não sei se a turma usa, costuma usar a salmoura, que é a água com sal, né? O vinagre. Eu uso o ácido nítrico, o ácido nítrico até apagado ao lugar que está, o ácido nítrico, 53%. Esse ácido, ele corrói o ácido carbono, eu, enfim, corrói o ácido. Eu tenho um auxílio aqui de uma fonte, 12 volts, que vai aqui do lado da ponta dela, o aval negativo, e do outro lado, o positivo, que é esse daqui, tá vendo? Eu fiz até um, uma gambiarra, como diz assim, com fio, mais grosso para aguentar mais, esse eu comecei a usar há tempo já atrás, esse, já traz aqui, mas ele não aguenta, derrete da ponta, ele não corrói, eu optei para fazer o fio, o fio aguentar mais, tá vendo? É fácil de fazer, ela vai fazer uma adaptação aqui, entendeu? Beleza? Aí, agora tem, esse daqui, ó, é o VM, né? É as minhas marcas da faca, e significado, de válido e mestrineiro. Isso aqui é facinho, você pede para... Qualquer, aí, mexe com impressora, aí, de cara gráfica, e eles vão fazer para vocês, que é facinho, ó. Aí você tira uma película que tem aqui, ó, e coloca na faca, no caso, aqui, tá vendo? Aí, veda em volta com a fita crepe, para não passar, para não queimar o ácido do lado, entendeu? Essa aqui é uma faca que eu fiz, faca boi, tá vendo? Então, nós vamos iniciar com o ácido nítrico, para você ver como que é rápida a gravação. Aí, ó, vamos iniciar a gravação, ó, tá vendo, com o cotonete, ó, segura. E começa, vai queimando, tá vendo? Ó, pra você ver como que é rápido. Tá vendo? Tá até fumaça, ó. Aí, isso aí. Aí, prontinho. Agora, é só destacar, eu destacar meio rápido, pra vocês verem, pra não ficar muito comprido o vídeo, ó. Ó lá, tá vendo? Agora, é só passar na roda de Fiotro. Fica da hora. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.